O Sistema Prisional em todos os seus detalhes e complexidades, com notícias atualizadas do que acontece dentro e fora dos muros. Olá, estamos começando mais um Polícia Penal News, o resumo das principais notícias do Sistema Prisional do nosso estado e do Brasil. Tudo o que você precisa saber, apresentado de maneira fácil, rápida, eficiente e sem enrolação. Quer se manter bem informado? Vem comigo! Essas são as principais notícias de hoje. Cifus PESP retoma diálogo com a SAP e tem reunião prevista para a próxima semana. Governo Dória ignora ações judiciais para inaugurar CPP masculino de São Vicente. Cifus PESP protesta. Cifus PESP entrega projeto que propõe melhorias no sistema prisional para pré-candidatos ao governo de São Paulo. Finaspem pede ao Exército para que policiais penais tenham um processo mais acessível para a aquisição de armas. Fórum Penitenciário convoca a categoria a participar de uma mobilização nacional do funcionalismo na próxima quarta-feira. Guardiões do Direito e do Bom Funcionamento da Justiça. Cifus PESP faz homenagem ao dia do advogado. Cifus PESP retoma diálogo com a SAP e tem reunião prevista para a próxima semana. A direção do Cifus PESP esteve na Secretaria de Administração Penitenciária na última sexta-feira, dia 13 de agosto, para tratar da regulamentação da Polícia Penal, da chamada de concursados, das promoções, entre outros temas. Além do presidente, Fábio César Ferreiro Jabá, participaram também o tesoureiro-geral, Alan Carlos Fernet, e Vanderlei Rosa Júnior, coordenador da sede regional de Sorocaba. Os sindicalistas foram recebidos por representantes da assessoria do secretário Nivaldo Restivo e também do Departamento de Recursos Humanos. A expectativa agora é pela confirmação de uma agenda na próxima semana, em que estarão em pauta as principais reivindicações da categoria, representada pelo Fórum Penitenciário Permanente. Os sindicalistas também protocolaram ofício pedindo a retomada do grupo de trabalho da SAP sobre a Polícia Penal, uma vez que a PEC pode ser votada a qualquer momento na Assembleia Legislativa e é preciso elaborar as propostas da lei orgânica e de lei complementar para a reorganização dos cargos da secretaria a partir da regulamentação. O Cifus PESP protocolou outro ofício sobre os concursos, questionando a SAP sobre a possibilidade de convocação de 1.032 aprovados. O encerramento do concurso LASP 2014 foi anulado pela Justiça e a contagem do prazo de validade foi retomada a partir de 1º de janeiro deste ano. O Cifus PESP quer esclarecimento sobre quais certames e cargos estariam contemplados pela decisão, se policiais penais, ASPs, a EVPs ou servidores da áreas técnicas e também o número de convocados em cada carreira da secretaria. Bom, a notícia de última hora, que são a convocação de 1.032 policiais penais do concurso de ASP 2014. Nós estivemos na SAP, estamos aí esperando uma convocação de uma reunião com o secretário na segunda-feira, para a gente poder entender o que é isso. Mas o sindicato já se adiantou que essas convocações venham por anuência. Nós sabemos que faltam para zerar a lista de 2014 1.119 concursandos, que na verdade, se fizer uma... a gente calculando aqui, vai assumir uns 700. Então o governo de São Paulo, a SAP, não pode perder esta oportunidade de convocar a EVPs e também convocar o pessoal da área meio, que é o que está no projeto. E também estamos propondo para a SAP que faça um mutirão para que os exames médicos não demorem quatro meses e possa ser feito em dois. Todo mundo entregar os exames, marcar uma data, o pessoal vem com todos os exames prontos aqui no DPV em São Paulo. Então por isso que nós precisamos da reunião com o secretário para organizar isso. E o pessoal de 2017. Também já foi dito, no dia da reunião na Nudru, que esses concursos, que o concurso de 2017 será... Eles estão trabalhando agora para a publicação do resultado final. Para que, zerando o concurso de 2014, o concurso de 2017 de ASPE masculino e feminino esteja apto, homologado, para serem convocados. E esperamos agora que a partir dessa postura da SAP possamos começar a dialogar, que é o nosso maior propósito, ter o diálogo, o ter o entendimento, ter o respeito da secretaria também, para tocarmos todos os problemas que nós temos diariamente na SAP. Na última quinta-feira, dia 12 de agosto, o governo de São Paulo inaugurou o novo Centro de Progressão Penitenciária Masculina de São Vicente, no litoral de São Paulo. Construída para abrigar mulheres que cumprem pena no regime fechado, a unidade iniciou a operação, apesar de inúmeras ações judiciais questionar a mudança no projeto. O Cifus PESP aponta que haverá aumento da insegurança no município, em razão da presença de mais uma unidade masculina, e sem missão Vicente para protestar em frente ao CPP, demonstrando a insatisfação da categoria com a decisão da SAP. A cidade já possui duas penitenciárias e um centro de detenção provisória, todos masculinos e superlotados, que juntos possuem uma população de 4.480 detentos, quando a capacidade total é de 3.169. A nova unidade comportaria até 834 mulheres, mas o máximo de homens que poderiam conviver no espaço não foi estipulado. O presidente do Cifus PESP, Fábio Jabá, explica quais são os riscos que a inauguração do CPP pode acarretar a população de São Vicente. Temos uma excelente notícia que uma das ações judiciais da prefeitura teve ênfase e agora foi proibido, na verdade foi cancelado, inclusive a inauguração. Mas o que fazer agora com os servidores? O pessoal está perguntando também. Primeiramente, mais uma vez, reforçar um semiaberto na cidade de São Vicente e ocasionar muito mais insegurança para a sociedade. E dentro daquela unidade prisional, uma unidade que foi projetada para mulheres, uma unidade de regime fechado, com certeza o primeiro embate que teremos ali, que teríamos ali, seria esse embate dos presos que já conhecem o regime semiaberto e está em unidade totalmente fechada. Como ficaria a proteção dos servidores? Porque fugas são constantes nos regimes semiabertos. E por ora, então, está interditada preliminarmente, não vai chegar preso. E os servidores também, muitas dúvidas. Jabá, o que eu vou fazer? O que vai acontecer comigo? Bom, pessoal, mais uma vez a SAP demonstrou a sua incompetência. Então nós temos, primeiramente, teria que refazer toda a escolha de vaga, retornando a ser uma penitenciária feminina, muito mais mulheres iriam para lá. E agora, com a cena do governo de uma nova convocação aí de mil e trinta e dois concursando, com certeza as coisas começam a mudar na SAP. Principalmente porque começará a ter mais servidores. Então, sendo a pedição, Vicente, por hora anulada, não vai chegar nenhum preso, o pessoal está lá e vamos ver agora a postura que a SAP e o governo de São Paulo vai tomar. O Cifus PESP elaborou um projeto que sugere mudanças estruturais de recursos humanos, aprimoramento de formação profissional e adequações legislativas para melhorar o sistema prisional paulista. O documento está sendo entregue a todos os pré-candidatos ao governo de São Paulo nas eleições de 2022. Neste 9 de agosto, o ex-governador Márcio França, do PSB, foi o primeiro a receber material em mãos do presidente do sindicato, Fábio Jabá. Para o presidente do Cifus PESP, os pré-candidatos precisam conhecer as pautas mais urgentes do sistema, dando detalhes do funcionamento das unidades e as principais reivindicações dos servidores. Jabá deixou claro que o sistema penitenciário tem solução e quer que a categoria aproveite a oportunidade para colaborar na produção do documento. Para isso, basta entrar em contato pelo e-mail imprensa.cifuspesp.org.br e enviar suas sugestões. Confira como foi a entrega do projeto ao pré-candidato do PSB, Márcio França. Companheiros do sistema prisional, estou aqui com o nosso amigo e companheiro parceiro nosso, Márcio França. Hoje nós estamos adiantando o nosso projeto, que é entregar um projeto para o sistema prisional para todos os candidatos da governadora do estado de São Paulo. E o Márcio é o nosso primeiro a entregar esse projeto, que é o nosso parceiro realmente, porque nós pensamos não só, nós queremos o sistema prisional justo para todo mundo. Então, estamos aqui na mão do Márcio, é um protótipo ainda, teremos mais reuniões para discutir, e é o trabalho do Cifuspespe para engrandecer ainda mais o trabalho da categoria. Polícia Penal ainda não foi aprovada, Márcio. Estamos aqui na dificuldade lutando, estamos lutando para, inclusive, três anos sem funcionários, sem concurso público. A gente avisou, né, Jabá, para os caras como é que ia ser o Dória. Tudo que ele pôde fazer para prejudicar, ele fez. Agora está indo embora, vai largar o Dorinha lá no lugar dele. Tem o Dória e o Dorinha. Mas nós vamos ganhar as eleições para mostrar para eles, não só do que a Polícia Penal já faz, mas o que ela pode fazer. Quantos e quantos programas nós temos aí para poder adaptar a Polícia Penal, ajudar em tantas tarefas que nós temos aqui no estado de São Paulo. E o Jabá, eu tenho certeza, tem uma tarefa também importante para a vida dele, agora nessas eleições. E vocês é que vão decidir se vocês querem ter representante de verdade ou se vão trabalhar com essa meia sola que tem para ir, não é isso? É isso aí, Marcos. A Fenaspen solicitou oficialmente ao Comando Logístico do Exército a permissão para que policiais penais possam adquirir armas e munições com regras e documentos equiparados aos dados de demais categorias policiais, para emissão de certificado de registro de colecionadores, atiradores e caçadores do CAC. A documentação foi normatizada com a portaria Colog 150 de 2019, em vigor desde 9 de dezembro daquele ano, e exige que servidores penitenciários comprovam filiação a clubes de tiro, além de documentos como certidão de antecedentes criminais e comprovante de capacidade técnica do manuseio da arma. A Fenaspen argumenta que, por terem sido incluídos na Constituição Federal no rol das categorias policiais e, portanto, integrantes da segurança pública, os policiais penais devem receber tratamento semelhante aos que têm as demais polícias. O presidente da Fenaspen, Fernando Anunciação e outros diretores da entidade estiveram no dia 5 de agosto em Brasília para uma audiência presencial com membros do Colog. De acordo com o comando, até o final deste mês deve ser aberta uma consulta pública sobre a atualização da portaria, que, a partir da contribuição da Fenaspen e da posterior análise do Exército, poderá permitir a mudança reivindicada. O funcionalismo de todo o país promove mobilização nacional neste dia 18 de agosto pela derrubada da reforma administrativa no Congresso Nacional. Em São Paulo, o embate também é contra o Projeto de Lei Complementar 26 de 2021, recém enviado pelo governador João Doria à Assembleia Legislativa para aprofundar a retirada de direitos dos servidores públicos. O funcionalismo também está na luta pelo descongelamento salarial, contra o sucateamento do Iansp e pelo fim do desconto abusivo nos proventos de aposentados e pensionistas. Na capital paulista, a partir das 3 horas da tarde, haverá caminhada da Praça da República até a Praça Clóvis Bebiláqua, no centro paulistano. O Fórum Penitenciário Permanente, formado pelo Cifus PESP, Sindasp e Sindicop, convoca a categoria a aderir ao movimento com a Operação Legalidade, que é o cumprimento estrito do que determina a lei para as funções de cada servidor penitenciário. Para orientar os servidores e garantir a organização, o Fórum Penitenciário elaborou três cartilhas digitais com orientações específicas da operação aos policiais penais e aos servidores das áreas técnicas. Além de seguir as orientações, é essencial que a categoria denuncie imediatamente qualquer caso de assédio a um dos sindicatos. o Cifus PESP, Fábio Jabá, esclarece como deve acontecer a mobilização na próxima semana. Dia 18, pessoal. Dia 18, nós teremos um grande ato no Brasil todo contra a reforma administrativa. Aqui em São Paulo, nós estaremos aqui na cidade de São Paulo, na Praça da República, com vários sindicatos, centrais sindicais, vários servidores públicos. E você aí, policial penal e demais servidores transgredonais, estamos convocando vocês o Fórum Penitenciário para a Operação Legalidade. E também, vá em frente da sua unidade prisional, vamos elaborar alguns cartazinhos aqui, imprimam, vá em frente da unidade prisional, que é muito importante a gente também ter esse visual. Tirem fotos com cartazes que vamos elaborar contra a reforma administrativa na frente da sua unidade, no seu horário de almoço, que vai ser o dia todo de ações contra a PEC 32, que acaba com os servidores e com o serviço público de qualidade. Então, é hora de se manifestar, é hora da gente lutar. Foco na missão contra a PEC 32. Indispensável ao funcionamento da justiça e da democracia, os advogados foram homenageados nesse dia 11 de agosto em todo o país. O Cifus PESP, que garante a seus associados a representação por profissionais de direito qualificados, homenageou os homens e mulheres que estão cotidianamente nos fóruns, escritórios e mesmo nas unidades prisionais para fazer valer as reivindicações dos trabalhadores junto ao Estado, defendendo a categoria de eventuais arbitrariedades. O esforço e o conhecimento envolvido nos processos judiciais, na reunião de documentos, de provas e na eloquência da sustentação oral frente à justiça são algumas das virtudes que fazem das advogadas e advogados pessoas com uma missão intrínseca ao Estado Democrático de Direito no respeito à legislação e no bem-estar da sociedade. Esse foi o programa Polícia Penal, Wilson. Notícia do dia a dia do sistema prisional do Estado de São Paulo e do Brasil com a apresentação de Marques Souza. Mais notícias sobre o sistema prisional você encontra em www.cifuspesp.org.br www.cifuspesp.org.br ou nas nossas redes sociais. Até a próxima semana.